Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para você compreender bem o sentido dessas palavras do apóstolo Paulo, eu quero hoje lhe contar uma história de um rei da antiguidade. Ele era um rei muito compassivo. Todos os anos, ele separava um dia que ele denominava dia da compaixão. Nesse dia especial, ele escolhia diferentes pessoas do seu reino e permitia que elas comparecessem à sua presença e pedissem qualquer coisa que elas desejassem. A maioria delas pedia roupas, comida e dinheiro para comprar remédios. Em um desses anos, um homem ousou pedir mais. Ele se aproxima do porta-voz do rei e lhe faz um audacioso pedido, dizendo Você pode, por favor, dizer ao rei que eu quero um grande palácio? E antes de continuar o seu pedido, o porta-voz o interrompeu, irritado, dizendo Que impertinência! Você não viu todas as pessoas pedindo dinheiro, roupas e remédios? Como ousa achar que pode pedir um palácio ao rei? Mesmo assim, o homem continuou animado e disse Quero que o palácio inclua uma grande sala de banquete, Onde eu possa fazer uma grande celebração, pois tenho muitos amigos E quero que o palácio seja bem mobiliado e que seja preparada uma refeição especial O porta-voz do rei o deteve novamente, dizendo Eu não vou pedir isso ao rei É a coisa mais absurda que já escutei Então o rei viu a comoção e perguntou ao seu porta-voz O que esse homem deseja? Relutante o porta-voz se voltou para ele E falando em um tom de voz baixo que só ele podia ouvir, disse Sei que o soberano ficará incomodado, mas ele pediu um palácio E além do palácio, quer que o palácio tenha uma grande sala de banquete Ainda quer que a construção seja bem mobiliada e cheia de comida Sei que o pedido é absurdo e tentei que ele solicitasse algo mais razoável Porém, ele insistiu nisso A história diz que o rei pensou por um instante e respondeu cheio de entusiasmo Pedido concedido O porta-voz olhou o pasmo para o rei e disse Como você é capaz de conceder um pedido tão absurdo como esse? Então o rei respondeu sorrindo Todas as pessoas pedem comida, roupas, dinheiro e coisas triviais E acham que é só isso que posso dar Mas elas não precisam de um rei para conseguir esse tipo de pedido Qualquer um com recursos extras poderia lhes ajudar Entretanto, esse homem é o primeiro que realmente me fez sentir como o rei que sou Pois só eu posso atender a um pedido como esse Essa história nos ajuda a entender Como Deus pode nos surpreender e como Ele é Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos Então coloque hoje diante do rei do universo Todas as suas maiores necessidades E confie na sua providência E Ele considerar todas as suas maravilhosas dádivas e bênçãos na sua vida Se você acredita nisso, ore comigo Querido Deus, querido Pai Muito obrigado porque Tu és grande Obrigado porque Tu estás acima de tudo e de todos E o poder está completamente em Tuas mãos O que queremos Senhor é que sobre nós repouse a plenitude das Tuas bênçãos hoje E que todas as nossas necessidades sejam supridas para a honra e glória do Teu nome Entendemos hoje Pai que o Senhor é infinitamente poderoso E pode nos dar infinitamente muito mais do que aquilo que imaginamos ou pedimos Então Pai o que queremos é unicamente que a grandeza das Tuas bênçãos Elas se manifestem hoje e sempre sobre a nossa vida É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos Em nome de Jesus, amém Como é bom a gente poder orar a um Deus grande A um Deus todo poderoso Que as bênçãos Dele estejam sobre a sua vida, sobre a sua família E sobre tudo em sua vida hoje e sempre Então se você foi abençoado, compartilhe essa bênção Através dos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos Enfim, compartilhe a esperança Inscreva-se também em nosso canal, no YouTube Igreja Unasperce, enfim Estamos juntos e queremos caminhar juntos Por esse dia e por todos os dias da nossa vida Que Deus te abençoe Um grande abraço E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir E até o nosso próximo encontro, se Deus te abençoe